E quero agradecer em especial José Caminha, meu amado. O sol, há de brilhar mais uma vez. A luz pode chegar aos coroços do mal, será queimada a semente. Será eterno novamente. Esse é o juízo final. A história do bem e do mal. O sol, o sol, há de brilhar mais uma vez. A luz, há de chorar aos coroços do mal. O sol do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. O sol, o sol, há de brilhar mais uma vez. O amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. O sol, o sol, há de brilhar mais uma vez. O sol, o sol. O sol, o sol, há de brilhar mais uma vez. Obrigado.